Fala galera, mais um vídeo de dica. Hoje eu estou com esse Lenovo TrinkPad T430. Vamos atualizar a BIOS dele. Então no Google você coloca BIOS TrinkPad T430. Deixa eu conectar aqui na internet. Então você vai vir aqui nessa primeira opção. Ele já vai dar aqui no site, diretamente a BIOS. Você baixa aqui, que é 21 de agosto de 2019. Executo o arquivo. Aí ele está aqui, ó. Update, é... Update TrinkPad BIOS. Avança. Avança, yes. Agora só aguardar. Ok. Ele vai botar o sistema e vai fazer a atualização. Eu sempre faço aqui em todas as marcas, todos os equipamentos. Eu tenho esse costume de fazer a atualização de BIOS, galera. Então eu sempre recomendo. Desde que o aparelho não esteja congelando, ou desde que ele não esteja com nenhum problema. Agora ele está fazendo direto na placa-mãe. E aí. E aí. E aí. Obrigado. Agora vai botar o sistema em 5 segundos, não mexe enquanto isso. Iniciando os testes após a atualização. Galera, views atualizada. O sistema vai iniciar normalmente. Sistema operacional iniciando normalmente. Espero que tenham gostado da dica. Clique em gostei e compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Valeu.